Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos recursos. Mais especificamente, nós vamos começar a tratar dos recursos extraordinários lato senso, ou recursos excepcionais. Bom, nós estamos no módulo sobre o processo nos tribunais, estamos vendo os recursos. Já falamos sobre a teoria geral dos recursos e diversos recursos em espécie, como apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração. Começamos a estudar, alguns vídeos atrás, os recursos para os tribunais superiores. Já tratamos do recurso ordinário ou do recurso ordinário constitucional nos últimos dois vídeos. E hoje nós vamos começar o estudo dos recursos extraordinários em sentido lato, no sentido amplo. Não o recurso extraordinário estricto senso para o STF. Nós veremos o recurso extraordinário para o STF. Eu estou aqui tratando dos recursos excepcionais, do gênero, portanto. Dos recursos extraordinários no sentido de que os tribunais superiores desempenham uma função extraordinária, como eu adiantei para os senhores num outro vídeo, e nós vamos justamente tratar disso nesse momento para os senhores. Então a ideia é fazer uma apresentação dessa função extraordinária, e apresentar as diferenças que há em relação à função recursal ordinária dos tribunais intermediários, tribunais de justiça dos estados e distrito federal, tribunais regionais federais. Mesmo o STF e o STJ desempenham a função ordinária ao julgar o recurso ordinário com previsão constitucional, que nós tratamos nos últimos vídeos. Mas nós temos a função extraordinária que justamente lhe diferencia, e é isso que nós vamos tratar aqui. Ok? Bom, nós temos, portanto, diversas peculiaridades que diferenciam justamente os recursos ordinários, julgados pelos tribunais intermediários ou ROC, pelo STF e pelo STJ, dos recursos extraordinários no sentido amplo, no gênero. Como nós adiantamos, o estudo do recurso extraordinário e do recurso especial, que são duas espécies dessa função extraordinária do STF e do STJ, começam no Código de Processo Civil a partir do artigo 1029. Então nós vamos ver nesse vídeo e nos próximos, antes de começar o estudo em si, do RESP e do RE, características que são comuns a esses dois recursos, justamente por essa função extraordinária. E dentro das características dessas funções, dessa função recursal extraordinária, nós veremos aqui a finalidade imediata do julgamento desses recursos, recursos, o efeito devolutivo que é limitado a um tipo de questão, nós veremos aqui também, alguns requisitos específicos que se somam aos requisitos, aos pressupostos de admissibilidade, como a tempestividade, o preparo, a título de exemplo. Nos recursos extraordinários, nós temos ainda outros requisitos que são próprios e específicos desses recursos, como o esgotamento das instâncias ordinárias, como a interposição simultânea, se for o caso de interpor os dois juntos, como o pré-questionamento e a repercussão geral. Então o que eu quero ver com os senhores nesse vídeo e nos próximos, são justamente essas características que compõem essa função extraordinária desses recursos extraordinários em sentido amplo. E como eu adiantei, a primeira dessas características peculiares é a finalidade desses recursos. O que justifica justamente esse trato diferenciado e essas peculiaridades é a finalidade distinta que esses recursos extraordinários lato senso possuem. Os recursos ordinários, aqueles que são a apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, os recursos ordinários, eles possuem a finalidade de reformar, invalidar, integrar ou esclarecer a decisão que se impugna para fins de fazer justiça no caso concreto. Essa é a finalidade dos recursos ordinários. Nos recursos extraordinários, a parte interessada vai buscar também a reforma, a anulação, isso não muda. Mas a atuação dos tribunais superiores tem como finalidade precípua, finalidade direta ou finalidade imediata a proteção do ordenamento jurídico, a proteção da integridade e da coerência do ordenamento jurídico. Então eles estão muito mais preocupados com o modo como o tribunal ordinário interpretou e aplicou um artigo do Código X ou da Lei Y ou da Constituição do que em fazer justiça no caso concreto. É esse ponto nodal que os senhores têm que perceber. A função precípua deles, que justifica a instituição de uma corte suprema, de um tribunal superior, não é de fazer justiça no caso concreto, ainda que indiretamente isso possa ocorrer. Mas o que justifica a função deles é a proteção do ordenamento jurídico. Então, vamos assim dizer, são recursos objetivos, que estão preocupados com o aspecto objetivo, da inteireza do ordenamento jurídico, e não um recurso no sentido subjetivo, preocupado com o interesse subjetivo das partes. Então o primeiro ponto, a primeira peculiaridade a se entender, que diferencia essa função extraordinária da função ordinária, é justamente a finalidade de atuação desses tribunais e, por via de consequência, de julgamento desses recursos. Uma outra característica peculiar é o efeito devolutivo limitado. Esses recursos extraordinários de lato senso possuem o que se chama de efeito devolutivo limitado às questões de direito, sendo vedada a reapreciação, uma reanálise das provas. Como a finalidade é, principalmente, a tutela da integridade e da coerência do ordenamento jurídico, a atuação do tribunal se dá, o tribunal superior, na função extraordinária, ele assume os aspectos fáticos e as provas produzidas no modo pelo qual se deu a conclusão nos tribunais ordinários. Então você imagina um recurso que chegue ao STJ para que se reveja uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, vai tomar as provas do processo de acordo com como concluiu o Tribunal de Justiça local. E aí, a partir daquela conclusão quanto às provas, ele, STJ, vai aplicar e vai reanalisar o modo como o qual se aplicou o direito. Para entender e para resumir, nós temos algumas súmulas, alguns enunciados da súmula, tanto do STJ quanto do STF, que são paradigmáticos. Aqui na ordem crescente, essa súmula 5 nem é a mais importante quanto ao RESP para o STJ, não. Mas está aí, o enunciado de número 5 da súmula de jurisprudência do STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Quer dizer, não cabe recurso especial com a única finalidade de reinterpretar o contrato. Porque aí você não está aplicando o direito. Para reinterpretar a cláusula contratual, o Tribunal Ordinário da Conta, ele sozinho faz isso. Um outro enunciado é o enunciado de número 7 da súmula de jurisprudência também do STJ. Essa aqui mais clara no que eu estou dizendo. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Quer dizer, o recurso especial não tem como finalidade, o princípio, reexaminar as provas. Como eu lhes disse, o STJ vai tomar em consideração o julgamento para fins de reforma e invalidação de acordo com a conclusão do modo como o Tribunal Local, o Tribunal Intermediário, o TJ ou o TRF, lhe ensejou a conclusão quanto à prova. E ele, o STJ, vai analisar do ponto de vista objetivo, a integridade e a interesa, coerência do ordenamento jurídico. Uma outra súmula muito importante nesse contexto é o enunciado de número 279 da súmula de jurisprudência dominante do STF, que prevê que para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Assim como a súmula 7 do STJ prevê que é descabido, que não enseja recurso especial, o reexame de prova. É muito comum que se diga que o Tribunal Superior não analisa os fatos. Não é bem assim. Vejam que as súmulas fazem menção a reexame de prova. A restrição não é associada às matérias de fato, às questões de fato, mas às provas produzidas. Isso porque eu lhes disse que esses tribunais superiores estão preocupados com a atuação do ordenamento jurídico. Mas acontece que as questões de direito não têm vida e não conseguem ter aplicação sem os fatos. Quer dizer, do ponto de vista concreto, na aplicação do direito, é impossível você distinguir e separar o direito dos fatos. O direito existe de acordo com os fatos. É imprescindível que, para a interpretação do modo como se deve aplicar o direito, objetivamente dizendo, você domine os acontecimentos fáticos. O que nós temos aqui, na verdade, é uma restrição à análise das provas. As provas visam demonstrar a veracidade dos fatos. E os tribunais ordinários estão aí para isso. O que o STJ e o STF fazem nessa função extraordinária é tão somente aplicar o direito, a interpretação adequada do direito, integridade e coerência, de acordo com a conclusão quanto às provas, logo quanto aos fatos, indiretamente, que foi concedida pelos tribunais intermediários, pelos tribunais ordinários. Mas, ainda assim, nós temos algumas exceções. Quer dizer, o STF e o STJ, em alguns casos, admitem uma reanálise dos fatos, uma reanálise das questões probatórias. Quando a questão, e isso é uma questão casuística, uma análise da jurisprudência, quando se discute o princípio da razoabilidade, especialmente diante de condenação em honorários, especialmente diante da condenação em danos morais, e também é inerente, associado à estrente, à multa pelo descumprimento de obrigação. Quando o STJ e o STF entendem que há uma desproporcionalidade, que o valor fixado em sede de dano moral, honorários advocatícios ou multa é elevado, no caso concreto, aí ele acaba reduzindo. E essa redução, essa reforma, leva em consideração aspectos fáticos. Nesses casos, eles têm abrido mão do efeito devolutivo limitado às questões de direito. Ainda assim, eu acabei de dizer que não se rediscute prova. Nós vimos as súmulas 5 e 7 do STJ, o enunciado 279 do STF. Ainda assim, nós não podemos concluir que não cabe RESP, não cabe RE para discutir prova. É que não cabe para discutir a aplicação ou a conclusão do tribunal local quanto às provas produzidas. Ah, está provado que avançou o sinal. Se o tribunal falou que está provado que avançou o sinal, está provado que avançou o sinal. E uma vez provado que avançou o sinal, qual é a conclusão jurídica que se deve dar? O STJ vai atuar nessa conclusão jurídica que se deve dar. Mas ainda assim, é genérico demais e amplo demais falarmos que não cabe RESP, não cabe RE para discutir prova. Por quê? Porque a regulamentação da prova se dá pelo ordenamento jurídico. Quer dizer, será cabível RE, será cabível RESP para discutir o direito probatório em si. Se a prova foi produzida do modo como deveria ser produzida. Quer dizer, se se respeitou o Código de Processo Civil quando a produção da prova pericial, da prova testemunhal. Se houve alguma proibição de nível constitucional quando a prova é ilícita ou não, produzir prova contra si mesmo, autoincriminação. Então, a regulamentação, a disciplina normativa quanto às provas, ensejam sim RESP e RE. O que não enseja RESP e RE é uma reanálise das provas, porque essa é uma função ordinária. Ok? Bom, vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Nós já... Já está ficando extenso o vídeo, já falamos bastante coisa, fizemos uma introdução e falamos aqui sobre a finalidade e o efeito evolutivo limitado às questões de direito. Explicamos isso melhor. Nos próximos vídeos, nós vamos ver, nós vamos falar então, ainda nesse caráter introdutório, quanto aos recursos extraordinários, quanto aos requisitos específicos. O esgotamento das instâncias ordinárias, a interposição simultânea, o pré-questionamento e a repercussão geral. Ok? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.